Nós estamos aqui em frente à agência do INSS em Pato Branco, aqui a frase estamos em greve, apesar de uma manhã de quinta-feira chuvosa, muita gente chega presencialmente aqui no INSS e são orientados pelos servidores sobre o quadro de greve geral que está acontecendo no Brasil inteiro. Bem, segundo informações, o Comando de Greve Nacional terá uma audiência sexta-feira, amanhã, com o Ministério da Previdência. Caso não haja um acordo na próxima semana, os médicos, os peritos também deverão aderir ao movimento grevista. Isto fará com que haja uma paralisação total dos serviços da Previdência no Brasil. Serviços que já estão bastante prejudicados com a greve dos servidores, tanto aqueles que estão em home office, como aqueles que estão aqui presencialmente. Eles pedem a reposição salarial de praticamente 20% das perdas dos últimos cinco anos, pedem também melhores condições de trabalho. Na agência do INSS aqui em Pato Branco, o prédio, por exemplo, precisa de reformas urgentes. E dos 30, 36 funcionários originalmente trabalhando aqui, quando esta agência foi inaugurada, temos seis e cinco deles, segundo informações que tem o extraoficial, já teriam direito à aposentadoria. A continuar assim, se não houver concurso público, né? O destino da agência do INSS aqui em Pato Branco é fechar as portas por falta de recursos humanos. Seus marinos, o senhor veio aqui para pedir que tipo de atendimento? É, eu vim para fazer a nova perícia, né? Que eu já estou encostado aí através do acidente de trabalho, né? E tinha a perícia marcada para hoje, mas... E o que o senhor recebeu de orientação aqui? Não, eles me deram para entrar em contato de novo através do 335. Eu aqui fui muito bem atendido, mas infelizmente estão em greve, a gente não pode fazer nada, né? O senhor entende a necessidade de greve dos servidores? Como é que o senhor vê isso como cidadão? Ah, depende da parte deles, como eles me informaram que está pouca gente para trabalhar, eles também têm os direitos deles, né? Como é que vão atender tanto pessoal aqui nessa unidade, né? Mesmo prejudicado, o senhor entende os funcionários? Mesmo assim, os funcionários eu entendo. Eu não posso entender lá em cima. O governo que não ajuda a nós, né? Não ajuda ninguém aí, na verdade. Muito obrigado, senhor Osmarino, né? Aqui de Pato Branco, senhor Osmarino? Não, de Chopinzinho. De Chopinzinho, veio de Chopinzinho, né? Tinha a perícia marcada, vai voltar para casa, infelizmente. Bom, o problema é que a gente liga o telefone 135 e lá a orientação que se tem é que o atendimento está normal nas agências de previdência no Brasil inteiro. Bom, não é verdade, né? Olha o que a gente está vendo aqui na prática, né? Na prática o povo não está sendo atendido. Então, a gente espera que o governo federal entre em diálogo com os servidores, né? E resolva a pauta de reivindicações dos servidores aí, porque a continuar como está não demora muito. A agência do INSS em Pato Branco será fechada por falta de servidores.